Vou fazer mais uma Antigamente o mundo era muito perigoso Como você e sua família protegiam a casa dos dinossauros Antigamente o mundo era muito perigoso Como você e sua família protegiam a casa dos dinossauros Calma rapaziada, calma Esse vídeo aí, mano, já é importante deixar claro que ele foi todo em tom irônico E ele só foi engraçado principalmente porque todo mundo aceitou a brincadeira Ninguém se ofendeu, até porque esse não era o intuito Se alguém se ofendesse, obviamente, eu ia pedir desculpa e tudo mais E ninguém se ofendeu, por isso que o vídeo tá muito bom, tá muito engraçado Tudo é em tom irônico, inclusive o título Eu não humilhei, eu brinquei com as pessoas E se você curtiu esse tipo de vídeo, é importante demais que você deixe o like, se inscreva no canal É isso, guys, me deem essa força Vamos começar aí com as doações, tá demais, cara, tá demais Fala, galera, tudo bom? Hoje eu decidi trazer um conteúdo diferente pro canal, tá ligado? Divertido, mano, é muito divertido Basicamente, no bom sentido, eu estarei zoando, humilhando, brincando com streamers Em troca de doação Obviamente que, mano, eu não seria ofensivo, tá ligado? Eu não vou desrespeitar, eu vou fazer uma brincadeira Se eu ver que a pessoa levando uma brincadeira, eu continuo Se a pessoa, sei lá, eu vi que ela se ofendeu, que ela não gostou Eu paro, peço desculpas, tá ligado? Enfim, repito A intenção aqui não é ofender ninguém, tá ligado? A intenção aqui, mano, não é diminuir ninguém É tudo brincadeira E se vocês querem que eu continue essa série, deixa o like, se inscreve no canal Com muito, muito like, eu faço uma parte 2 Pegando um pouco mais pesado A cada vídeo, eu pego mais pesado Até dar merda Depois que der merda, aí a gente se vira pra se descancelar Tô aqui com o Perri Salve, Perri Salve, salve, dog Salve, família Paulinho Salve, rapaziada, beleza? E é isso, vamos procurar Eu já vi um vovô ali, firmeza Tá jogando mais Já tô pensando aqui numa ideia de como jogar o cara No bom sentido Vamos lá, vamos brincar com todo mundo CSGO.net Utilizo o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E nesse mês, sorteio de StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 Com float 0.009 E carambit StatTrek Aquecimento de Aço GoGen Para todos aqueles que me apoiarem Utilizando o meu cupom Formulário na descrição E no finalizando o cupom O que será que ele ainda joga o Miner 1.7? 1.17 já. Tá vendo essas pedrinhas aí que chamam que é diferente? Eu acho que é um mod que ele usa, tá ligado? Vou seguir ele aqui. Ele é mito do Wordedit, hein? Wordedit, meu sonho! Que firmeza lúcia. Eu queria jogar com esse cara. Não, eu queria, porque eu sei que é o meu futuro e o futuro de todo mundo que tá aqui no Discord é o futuro de metade da galera que tá vendo esse vídeo aqui. Seja no Mine, no CS, todo mundo vai ficar jogando. Será que ele colocou esse fundo aí pra ele parecer que tá na neve? Não, é a casa de ninguém, rapaz. Cara, mas ele é um amante do jogo, velho. Ele é um amante do jogo, velho. Continua. Vê o insta dele, né? Saiu um jante. Ele tem desenho, olha o desenho, olha o desenho dele. Como assim desenho? Aí no caderno, tipo a planta. Mentira. Nossa senhora. Para, velho. Ele é um mito, velho. Mano, ele planeja tudo, cara. Ah, que maluco merece o mundo, tio. Sim, Jô, rofinho, mano. Ou, tem como o senhor ser meu avô? Não. Eu vou esperar ele tomar o lanche dele e quando ele voltar vou fazer uma donation. Se liga, três horas de live, mano, ele é empenhado, tá? Ele é empenhado. Eu disse que ia botar pra passar. Vou tirar a minha câmera porque eu vou trazer o café pra tomar aqui. Que firmeza. Eu quero tomar café agora. Ele ficou te fazendo zoada no microfone. Eu quero tomar café. Com ele. Ele faz quantas lives de horas? Não entendi, foi nada. Tá, ó. Quando ele voltar, mano, vamos fazer o seguinte, ó. Tive uma ideia, que é a seguinte. Eu mando uma pequena donation fazendo uma brincadeira sem ofender. Tipo, só a mano, na zoeira mesmo. Se ele levar na boa, a gente vai fazer uma donation grandona, pode ser? Vou perguntar como que era a vida dele na época da Revolução Industrial. Será que ele vai ficar bravo? Acho que não. Acho que não. Acho que ele vai responder maior firmeza. Fica vendo. É, mano. Vamos esperar ele voltar, então. Calma aí. Vai, vamos procurar outra live aí, Perri. Mano. O Dudu até tá fazendo live, sabia? Mentira. Ok, ó. Mas ele dá um. Tá. Manda o link. Aqui tá mesmo, ó. Verdade. Buddy Can. E aí, meu fio. Tem que tá seguindo. Ah, tem que tá seguindo, eu sigo. Não é, mas não. O Budok é zica, mano. Pra galera que acha que eu e o Budok são o tretado por causa da época do Mine, tá louco, mano. Ele é zica. Esses dias ele me chamou pra jogar a CS, sabia, Perri? É mesmo? Será que ele vai livrar? Vai, vai, vai. Aqui, ó. O cachorro. É o youtuber dos Counter Strike? Não, nada a ver, irmão. Que firmeza, tio. Tem que ter caixas, os itens lendários, né? Então, aqui mesmo. Ali, meu mano, só brota. Vou perguntar se ele tem algum ressentimento da época do Mine. Será que ele sabe dos vídeos que eu fazia dele na época do Mine? Ah, ele era muito grande, né, mano? É, então. Mas os vídeos pegaram mais de 100 mil, mano, na época. Pra quem não tá situado, na época do Mine tinha tipo um... O pessoal falava que ele usava hack. Ele usava mesmo, mas... E aí, a galera, tipo, ficava nessa e eu fiz alguns vídeos acusando ele de hack, tá ligado? Mano, não sei. Tem algum ressentimento da época do Mine? Já adianto meu pedido de desculpas. Mandar... Vai embora. 25. O gumi da Mirelia, mano. Veio o meu gumi. Ele é meio doente, velho. Droga, maconha, maconha, quer droga, 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 maconha, maconha. Start, start, start. Nem precisando agora. E o quê, mano? KS, KS, KS. Já adianta o meu pedido de desculpas. Sou fã. Na época do Mine não tirou x1 e cê é meu fã? Que que é isso, mano? Ele não sabe de nada, não. Ah, ele não lembra, não. Quanto tempo será que ele lembra? Eu não faço ideia. Eu vou mandar um vídeo pra ele. Será que tem como mandar link da donation? Acho que sim, mano. A volta do Godokami e tudo os hackers. Eu vou mandar isso pra ele, mano. É de 5 de janeiro de 2016. Teve esse aqui também. Só que esse aqui foi troll, digamos. Lembra disso? Eagle que pediu pra eu fazer na época. Já aguentei o Eagle, mano. Eu acho que ele não vai lembrar, mano. É muito tempo, guys. Cinco anos, pô. É, faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. O galo da meia-noite. É, faz tempo. É, faz tempo. Lembra disso? Que pediu pra eu fazer na época. Vinte e cinco mango? Valeu pelos vinte e cinco mango aí, mano. O cachorro. Abre o link, filha da mãe. Lembra do que cê pediu pra fazer na época? Que que é isso, mano? Mas ele tá doido, velho. Ele tá, ele não tá bem, não. Nossa, velho. Deixa eu mandar o link. Deixa eu mandar no chat. Por que eu dei donation? Eu sei 25 conta à toa. Aí, ó. Assiste o vídeo aqui, mano. O cachorrão brotou aqui, já mandou cinco mango. Dei pra mandar vinte e cinco. Depois, mais vinte e cinco. Mandei 55 de rapaz lá. Vão gelar um lãozinho aí, pari. Vão, caramba. Que é isso, mano? Que deselegante. O importante é passar a mensagem aí pro cara, mano. E pra rapaziada também que acha que, mano, vou guardar... Sei lá. Vou ser tretada com o mano por causa de um bagulho que a gente fez contra o adolescente há anos e anos atrás. Vamos buscar alguém aí, Perry. Enquanto o vovô não volta. Vamos achar a galera do CES. Eu tenho uma ideia. Vou fazer um desafio brabo. André Nubizeira, 12 espectadores. Ó. Vou fazer uma parada maneira nessa B aqui agora, hein? Qualidade, tá? Porras. Qualidade braba, ó. Ele quer ajuda pra um PC streamer. Tem duzentos reais, faltam mil. E dez horas de live. Ele tá a dez horas de live. Onde que eu vejo isso, cara? Ali embaixo. Embaixo de... Do lado do... Meu Deus do céu, cara. Ah, esse daqui merece, velho. De verdade. Mas vai ter que pagar um desafio. Vamos fazer uma donationzinha. Eu vou começar com... Intamango. Dez horas de live. Parabéns. Galera que veio pelo Livi, que sejam todos muito bem-vindos. Estamos juntos. Chegou a donate. Que isso, cachorro? Salve, pai. Dez horas de live. Parabéns. Tamo junto, velho. Que firmeza. Obrigado, obrigado pela donate, mano. Obrigado. Tamo junto pra car... Valeu mesmo. É... Que ele trampa... Porque ele faz live. E se ele for vagabundo? Eu vou mandar uma... Uma mira. Tio, o Felipe passou um site. Se liga. Olha esse site aqui, Perri. A gente consegue fazer uma mira do jeito que a gente quiser. Tá ligado? Nossa. Vou mandar logo essa daqui, ó. Joga com essa mira. Se matar dois, faço doação de cem reais. Sei. Eu não sei fazer. Eu não sei como é que faz. Deixa eu ver como é que faz aqui. Eu acho que é o... Acho que é assim, ó. Vamos ver. Vai ser aprovamente legal. Ele já fez. Já fez. Ai, foi bugado. Ai, foi bugado. Essa tá suave. Nossa, essa tá fácil. Demorou ser matado já. Tem palhado. Ó, o site fez eu perder aqui cem reais. Vou fazer outra aqui. Próximo round, mais uma chance. Com essa agora. Próximo round, mais uma chance. Demorou, demorou. Ah, tem que matar dois no mesmo round? Não. Não tem como fazer, não. Caraca, tu... Ah, não. Não. Ele quer que eu mate dois caras com essa... Com essa coisa? Eu vou botar uma arma de desconfiança. Sim, então. Vambora, vambora. Não tem como matar com isso aqui, não, Marcelo. Mas eu vou pelo meme. Eu vou pelo meme. Eu guardo meme. Ai, caramba, cara. O cachorro é o brabo do YouTube? Dale, cachorrão. Dale. Cara, olha isso. Ai, que isso, cara. Flush na cara, velho. Vai no biseira. Ele tá meio nervoso. Tomou. Cê é louco. Não tem como. Tem o meado no L e no Pabia. Não tem problema. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Prometi 100. Ele não matou. A gente pode dar um 99. Vai. Perdeu o desafio. Perdeu 100. Nossa. Perdeu 100 reais. Ele tá me conhecendo, ó. Se não conhece, vai me conhecendo agora. Que isso, cara. Doou mesmo assim. Perdeu o desafio. Perdeu 100 reais. Ah, para, velho. Perdeu 100 reais. Perdeu 100 reais. Ah, para, mano. Perdeu 100 reais. Tamo junto, tamo junto. Ó, 333. Falta menos de mil agora pro PC. De coração, cara. Muito obrigado pela nossa. Valeu, mano. Valeu. Se o Antônio voltou, hein. Se o Antônio voltou? Oh, ele voltou mesmo. A gente encerra o servidor. Ah, encerra o servidor o caramba. Deixa eu doar. Fala seu Antônio. Tudo bom? Acompanhe. Ok, ok. Deixa eu ver. O senhor faz tempo. Mentira! É mentira! Conta uma coisa. Como era a sua infância na época da evolução. Paulinha Letra. Paulinha Letra. Vamos encerrar aqui. Vou mandar 50 para ele, hein. Um motivo a mais para ele levar na brincadeira. Pela seu Antônio. Alessio. Acompanhe o senhor faz tempo. Me conta uma coisa como era a sua infância na época da revolução industrial. Lindo! Cachorro, muito obrigado aí. Muito obrigado pela tua dona Letra. Valeu demais, cara. Me envelheceu pra caramba. na época da revolução industrial. Em 1876. Não, cara. Eu acho que meu espírito ainda devagava por aí em algum canto. Que firmeza. E aí tem um detalhe que eu me lembro que o meu irmão, o segundo irmão mais velho, né. Ele tinha uma bila de aço. Uma bila? Uma bila de aço que não era muito grande. E aí tem uma brincadeira. Brincadeira bestia de menino, só dá em porcaria, só dá em desgraça. E aí ele pegava essas bilas e ficava assim, pegava perto dos seus pés e dizia, vamos ver aqui como é que a tua tia dança. Aí soltava, aí você pulava, né. E aí um dia ele estava em cima do muro e foi dizer isso, o menino passou bem debaixo, a bila foi bem na cabeça do menino. Mas o que é uma bila, mano? Bila é bolinha de gude. É isso mesmo, é isso mesmo. É verdade. Rapaz, esse menino começou a chorar de, o meu irmão, o que você fez? O menino foi pra casa e o menino era filho de um cabo. Pai, viu? Isso deu uma confusão tão grande que meu irmão levou uma surra e aí nunca mais brincou com essa bila dele lá, sabe? Bola de gude. Vou fazer mais uma. Eu tento a reza, mano. Antigamente o mundo era muito perigoso. Como você e sua família protegiam a casa dos dinossauros? Se ele é uma brincadeira aí eu vou doar 100, mano, falando que eu tô brincando e tudo mais. Pega o trem. Antigamente o mundo era muito perigoso. Como você e sua família protegiam a casa dos dinossauros? Cara, eu vou aceitar que eu nasci na revolução industrial, porque aí sim, aí é... Cara, muitíssimo, muitíssimo obrigado aí pela cachorro. Valeu, mano. Pela Donate aí, generosa. Valeu demais. Ah, que isso, mano. Você fez Donate. E tu sabe, né? Na época dos dinossauros era brincadeira não. A moçada tinha que se esconder porque... Ah, muito bom, cara. Muito bom, mano. Aliás, eu nem sei, viu? Viu o cachorro se o homem não existia na época dos dinossauros. Vamos descobrir agora. Existiam seres humanos com os dinossauros? Não. Eu vou dar uma Donate e responder a pergunta dele. Mais 80, vai. Eu não estou dizendo que ainda tem dinossauros no Acre. Agora, um animal pré-histórico que foi encontrado é um peixe chamado... Existiam seres humanos na época dos dinossauros? Não. Enquanto faz 65 milhões de anos que os dinossauros foram extintos, o Amo Sapiens começou a evoluir há 200 mil anos. Todos os dinossauros viveram na mesma época. Se você está dizendo, você deve ter pesquisado. Para mim não era na mesma época. Mas tudo bem, você está... É o Google que deu errado, irmão. Mas você está correto, está correto. Desculpe a brincadeira. Eu admiro muito o senhor e todo o seu trabalho. Obrigado. E vamos jogar no CS Bull um dia. Aqui também foi uma construção que eu fiz. Olha, é muito bom. Eu não faço isso nem no Criativo, velho. Mas, ô Perri, convenhamos, mano. Principalmente agora em época de coronavírus, velho. Ele que está no grupo de riscos, né? Isso deve ser ótimo, tá ligado? É, com certeza. Quem dera todos os idosos tivessem a sua vontade de jogar, um Minecraft, eu tenho certeza absoluta. Todos os idosos, ou quase todos, a grande maioria dos idosos, que tivessem contato com Minecraft, conhecessem o jogo e tudo mais, eles iriam ficar viciados, porque é muito legal, rapaziada. É, é verdade. É muito legal. Estimula muito o cérebro, mano. Estimula demais. Você conhecer as coisas, você poder estar ligado, fazer o que você quiser, é fenomenal, mano. Será que ele já foi vacinado? Pergunta aí. Vou perguntar aqui, ó. Já foi vacinado. Já foi 80, 80, 80, 160, mais 90, 250, uns 300 contos aí pro vovô. Vovô da Twitch. Esse é o nome dele. Vovô da Twitch. Não dá outro A, gente? Fala, seu Antônio. Tudo bom? Desculpe a brincadeira. Eu admiro muito o senhor e todo o seu trabalho. No futuro todos nós iremos ser igual ao senhor. Obrigado e vamos jogar um CSGO um dia? Outra coisa já foi vacinado para Covid. Ah, é o seguinte. Eu não tenho nada contra quem joga CS, Free Fire, esses jogos FPS não. Mas eu pessoalmente, eu não me sinto bem jogando, tá? Eu não me sinto bem jogando. Tá certo. Cachoro, é o seguinte. Você fez várias donate de valores muito altos aqui, tá certo? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Cinco. Cinco. Seis. Muito bom, velho. É... Pelas donate que você fez, cara, você tem direito a ter uma casa no meu mapa. Olha! Eu gostaria de te dar essa casa nesse mapa. Eu quero ir muito. Eu tava encerrando aqui no servidor para abrir outro mapa meu. Então... Ah, eu vou abrir o Minecraft agora? Inclusive, você tem direito a duas casas. Duas casas? Vou dar uma para você, Perri. Valeu, velho. Obrigado pelos dois terrenos. Posso dar um deles para o meu amigo? O nick dele é rei delas. Vou mandar aqui 20 conto, porque eu já dei muito! Eu quero dar para mais pessoas, tudo bem. Mano, tu é gay. Esse aí também. Posso dar um deles para meu amigo? O nick dele é rei delas. O senhor já foi vacinado para a Covid-19. Eu tô agendando. Eu tô agendando para não ser vacinado. Amém. Pô, ele é novo, ele é novo. Deixa eu abrir aqui. O Instagram dele aqui, o YouTube é tudo. AntônioJosé 585. Na real, o Instagram é o AntônioJosé 0585. Mano, foi muito legal, velho. Foi muito legal porque ele levou tudo na brincadeira. Tudo. Eu fiquei com muito medo, de verdade, dele acabar se ofendendo. E... enfim. Fiquei com medo, tá ligado? Mas ele levou na brincadeira. Foi demais, demais, demais. E, mano, é isso, cara. Saúde a todos os idosos. Vamos pegar mais um do CS. Mano, para finalizar, bora um cara e uma mina aí, ó. O que você acha? Bora, 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 bora. Acha aí uma mina que eu acho aqui um cara, fechou? Tá, demorou. Olha esse, cara. Analisando e estudando para ver se consigo evoluir nessa bosta de jogo que eu já há 15 anos e ainda sou ruim. Tenho 15 anos de CS e vocês não aprenderam a me respeitar ainda, velho. Que desgra... Wave. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, se eu pegar a faca do ponto 6, velho, eu acerto qualquer pulo, velho. Cadê essa p*** dessa faca? Esse desgraçado pelo caralho. Que isso, mano. Cadê? Mano, entendeu? Tipo assim, não tem, velho, ó. Lagou, velho. Firmeza. Mano, eu tô... Ah, isso é impossível. Isso é impossível. Na moral. Vou fazer uma doação para ele, pequena. Mas vou fazer uma doação. Fala, mano. Tudo bem? Uma dica de jogo para você melhorar sua movimentação. Pisa. Agora. Você melhorar sua movimentação. Pisa não. Valeu para os 20, velho. Vamos juntos. Não vou fazer nada não, velho. Ele entendeu. Ah, mano. Esqueci com o bot dele, velho. Mano. Esse cara, esses dias, ele tava no Meagle e me reconheceu, velho. Ou eu ou o Felipe. Foi o Felipeira. Ele reconheceu o Felipeira. Deixa eu falar aqui com ele. Já jogou? Fiz anou? Fodeu, né? 3A que é lá. 3A que é lá. 2A que é. Poxa, que porra que é essa? Poxa, que porra que é essa? Poxa, que porra que é essa, mano? Poxa, que porra que é essa, mano? É o cachorro de verdade, é o cachorro, mano? É, sou eu, pai. Mano, não é possível que seja o cachorro. É o cachorro, mano? Sou eu sim, mano. Rala daqui, ó. Mano, cê é louco, mano. O cachorro entrou na minha live, viado. Como assim, cachorro? Sabe o cachorro, o 367? É fake. Tio, que beleza, mano. Mano, quer ver minha tela? Compartilha a tela. Fala pela irmã da mamãe ensadinha. Compartilha. Eu só compartilho aqui pra vocês compartilhar, né? A meia doente não chegou, mano. Ah, o servidor caiu, mano. Jalho, é mesmo. Aí, ó. Tem, 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 tem. Verdei aqui, ó. É impossível, velho. É sério? É sério? É, 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 é. Tico firmeza, mano. O perigo, o perigo. É sério? É sério? É sério? Que firmeza. Cachorro, eu sou seu fã. Tamo junto, irmão. Ele doou 50 mangos, mano. Ele doou 50 mangos. Que firmeza, tio. Ele doou. Vai ter que fazer de novo. Ah, meu Deus. É muito firmeza, mano. Ó, valeu aí. Salve todo mundo. O BlackHertz, GMS, todo mundo, mano. O Né, o Mervis, todo mundo. E o Dudu Cultura. Ó o caramba, ó o que o cara mandou na live do Antônio Perri. Antônio tem um pack de idade. Pack de idade. Ele foi pack de idade. A gente ia ter feito essa piada pra você. É muito bom. Que que eu faço de novo pra gente fazer aqui? Oh, é legaúcha, hein. É legaúcha. Manda um... Pá. Pode mandar um salve para meu amigo Cuca Beludo. Queria fazer a tral do Fisa No, mano. Mas eu tenho certeza que ela vai ficar... É. Cachorro 1337. Se doou 10 reais. Muito obrigada. B-A-H-A-H-A-H-A-H. Pode mandar um salve para meu amigo Cuca Beludo. Cachorro 1337. Cachorro 1337. Cachorro 1337. É um salve para o teu amigo Cuca Beludo. Salve, Cuca Beludo. Cuca Beludo, mano. Eu vou finalizar, mano. Já tem 50 minutos que eu tô gravando isso, cara. Valeu, rapaziada. Passa muito rápido. Valeu aí, Perri. Valeu aí também o Paulo. Tava quietinho, mas tava aí. Como é isso? Fala. É, Perri. Perrui. Perrui. É isso, mano. Valeu, galera. Se vocês querem ir mais zoando aí, streamers, em troca de donation, deixa o like. Hoje não deu treta. Já que deu treta, não sei se eu faço de novo. Mas hoje não deu treta. Todo mundo deu na brincadeira, tá ligado? No próximo episódio eu vou pegar mais pesada. Tô nem aí. Valeu, galera. Ó, eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fala. Tchau. Tchau.